E aí, galerinha do YouTube, aqui de volta, galera, é o Anderson, vamos lá, vamos para mais um play de Marvel Ultimate Alliance, lembrando, versão para PC 2006, ok galera, somente nesta versão eu sou capaz de realizar as modificações que vocês irão ver aqui hoje, vamos lá, hoje eu tenho muitos modos para apresentar, então, eu vou tentar fazer um play bem rápido, e não é que ficar em dúvida, eu recomendo, podem baixar. É isso aí, galera, então vamos lá, nós temos aqui o mod de autoria do Outsider, o Black Knight, o Cavaleiro Negro, peles convertidas pelo Júlio Cabral, esse mod é muito legal, as demais peles são repetições das duas primeiras, muito legal esse mod, o Rob Rice, o motoqueiro fantasma da série Agents of S.H.I.E.L.D., ok? Um mod de autoria do Canino, um modder brasileiro, galera, peles, essa primeira foi convertida pelo Ultra Mega Magnus, convertida pelo Aventura Max, se não me engano, essa eu a converti, Ultra Mega Magnus, um mod muito legal, eu recomendo. Aqui nós temos, galera, mais um mod do Canino, o Iron Fist, o Iron Fist, o Iron Fist agora, galera, tem um novo conjunto de movimentos de luta, certo? Luta corpo a corpo, muito legal, quero que vocês vejam, muito 10 mesmo, eu recomendo. Esse ficou fantástico, esse Iron Fist, agora o Fable também, galera, muito legal. Show de bola esse Cable, um mod de autoria do Outsider, as peles eu as converti, vocês já as conhecem de plays anteriores. Vamos fazer um pequeno cheat, vamos conhecer esses aqui, ainda tem mais. Modes muito legais, viu, galera? 100% Vamos ver se vai dar tudo certo com o Black Knight. Não. Vou ter que tirar um aqui, infelizmente, galera. Problema de memória, memória do próprio game. O Black Knight, ele usa três espadas, essa aqui de fogo. Usa essa elétrica. Usa essa aqui, que é natural do próprio modelo. Ele joga um raio ali, né? Olha só que legal. Isso aqui que eu ainda não sei pra que serve. Ó, volta o animado, galera, ó. Ó o cavalo, ó o cavalo dele, o cavalo branco, animado. E ele tem o cavalo preto, que é animado também. Eu ainda não entendi pra que serve aquele poder. Eu ainda não entendi pra que serve, eu quero entender pra que serve esse poder. Olha só, galera. Agora eu sei pra que serve. Ele deve, ele deve, ele deve, é, usar uma sequência de poderes. Vamos ver aqui. Não. Ainda não é o que eu imaginei. Vamos ver aqui. Eu não tenho tempo para o set-maps. Quando ele segura o poder... Opa, vou ficar sem ele. Eu não tenho uma arma mortal. Não tem muito que me fazia. Vou ficar sem ele. Não, 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 não. Não, não, não é esse poder de energia, não. É isso aqui. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Eu não consigo focar o meu chico. Olha só, o Iron Fuzz, o Iron Fuzz agora galera, ele tem um fight style só com pé, olha aí, não existe nenhuma animação que eu conheça de algum caractere no jogo que utiliza esse tipo de estilo de luta, olha só com pé galera, olha os poderes dele, aqui lança agora o dragão, e ele segura, olha, aqui é o soco de ti no chão, quando segura ele dá um efeito no back aí, um efeito no back, muito legal, Olha o extreme dele, agora um explosão de energia, eu acho melhor do que aquele outro que ele sai dando um murro da cabeça, o casco da cabeça de cada adversário, Olha só, o Rob Rice, olha que legal, uma corrente radial, aqui uma cuspida de fogo, aqui uma correntada que derruba o adversário, aqui uma correntada que derruba o adversário, aqui uma correntada que, olha só, que levanta o adversário, Nós já vimos a unha invertida galera, olha, nossa, virou como? Muito legal, gostei de ver, eu ainda estou tentando desvendar o mistério, vem seguido de golpes, então aqui o mistério do escudo é o seguinte, Ele segura, com mais um botão, ele dá um golpe, Ele segura, com mais um botão, ele dá um golpe, Olha, esse aqui, atordou na hora, Olha, então vai fazer esse poder aqui e apertar, Ah, nada pode derruba o verdadeiro, É, golpe forte ou golpe rápido, Olha, o extreme dele, Energia, uma explosão de energia também, Vamos ver os outros, os outros moldes, Vamos lá Black Knight, bônus, seu cavalo branco, Cavalo branco e preto que ele tem, Então aqui galera, Vamos remover o Black Knight, Vamos agora jogar com o Nightwing, Vamos jogar com o Cable, Eu acho que cabe esses três aqui sem, Ah, tem o Spawn aqui também, Não, não é o Blade não, O Spawn também, ele ficou melhorado para mim, O que aconteceu? Os efeitos de poderes dele foram corrigidos, E agora nós temos essa capa animada, De autoria do Júlio Cabral, Muito legal essa capa, Funcionando aí com uma beleza, Ó, problema de animação, Significa que, infelizmente, O limite esgotou, O limite da memória foi esgotado, Agora vai dar certo, Agora vai dar certo, Esses poderes aqui, eu tinha problema com eles, Eles não estavam exportando, É... Eles não estavam exportando a tela em full screen, Agora tá beleza, O Cable, O Cable agora tem um poder telecinético, Ele tem agora, A arma dele ele carrega, Né, mas ele se carrega só para poder facilitar a mira, Até agora eu não vi nenhuma diferença de dano, Ou de efeito do poder, Aqui ele tem uma sequência que atordou aí, E usa uma espécie de, Uma espécie de lança aí, Uma pistola, A arma dele agora dispara raios, Atordou antes, Granadas, Granadas, olha que legal velho, I need more energy than that, Será que dá tempo de ir para o extreme dele? O Nightwing, O Nightwing, Bem conhecido, Olha aí, O Nightwing, O monge do below, O monge antigo, Eu até o tinha no meu conjunto de personagens, Depois o removi justamente por causa, Do, Dos bugs que ele tinha, Em animações e, Nos poderes, E agora está corrigido, Olha só, Ele roda os tacados aqui com a, Os bastões com um, Com um dano de eletricidade, Aqui ele faz um, Uma sequência de, De golpes, Com aquela animação eslomo, Curtam, Eu não curto animação eslomo galera, Mas eu não posso deixar de criatar o piloto, Porque ele criou isso, O jogo não tinha isso, Ele criou, Bate runs, Vai lá, spawn, Detorna todo mundo, O Cable, Eu queria galera, Será que vai dar? Vamos ver, Vamos ver se, Temos, Condições de fazer o, O backstream do, Do Cable aqui, O backstream do Cable, Agora ficou melhorado, Tem mais efeitos, E não tinha galera, Um monte muito legal, Mas, Ele estava desperdiçado, Olha só, Que isso, Eu vou ficar sem ele? Não, não posso não, Tudo certo, Vamos começar! Ó, Extreme Blacks unico, Um a sério de Batirame, Batirame para todo mundo. Não, 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 não. Eu to usando aqui, O modo do realismo, Mas até parece que eu não estou usando Não, não cai não, cara Agora eu quero que você caia Matou o Game 1 Antes de eu fazer o extreme dele É, galera Vocês vão ter que fazer o extreme do Game 1 Baixe ele Agora está cheio de efeito Bom, galera, mas é isso aí Vamos deixar então esse vídeo aqui Para vocês, ok Esse vídeo é avaliando Demonstrando, na verdade Os novos Volts E esse modo antigo do Nightsweep muito legal E no nosso próximo play a gente se vê de novo Não, mas que peso, poder fazer o extreme do Cable Então falo, galera Até a próxima Valeu E aí E aí